Ei, tá se preparando aí para o concurso público da Polícia Militar da Bahia? Teu sonho é se tornar policial militar? Você já sabe então que o edital está publicado, duas mil vagas, banca, fundação Carlos Chagas, a FCC, e que ela gosta de cobrar muito ali o que está na letra da lei, principalmente na parte de direito penal militar. Eu sou o professor Heber Chitacano, aqui do Sou Concurseiro, vou passar e vou te dar uma dica de ouro para você gabaritar direito penal militar na tua prova. Você precisa estudar em cima do PRD, aquilo que tem mais peso, recorrência e dificuldade. Estudando em cima do PRD, você consegue acertar as questões que vão chegar na tua prova e revisar de forma direcionada, para você ter aquela sensação na tua prova de que você realmente estudou aquele assunto. Vamos lá? Aí é o edital, a parte do edital de direito penal militar, o conteúdo programático de direito penal militar, e você precisa focar em alguns pontos aqui desse edital, tá bom? Primeiramente, nessa parte aí dos crimes contra a autoridade e disciplina militar, questões muito recorrentes são as questões que envolvem motim e revolta, tá? Lembrando que a revolta é armada, o motim não, beleza? Temos também o crime aqui, dos crimes contra o serviço militar, veio trazendo aqui só a parte especial, tá? Do direito penal militar, só a parte especial, só a parte de crimes. O crime de deserção é um crime que tem grande possibilidade de aparecer na tua prova. Deserção, tá? Também, o crime de desacato a superior. São esses crimes contra a administração militar. Crime de desacato, tá? Beleza, professor? E a prevaricação aqui no finalzinho, mas tudo bem. Esses principais crimes, motim, revolta, deserção e desacato, principalmente aí motim, revolta e deserção, são tipos penais que aparecem recorrentemente em provas. Então, aqui está o que tem mais peso, recorrência e dificuldade na tua prova. É o que nós chamamos aqui de PRD. Ah, professor, eu tenho muito tempo para estudar, eu posso estudar aí isso e mais um pouco. Sim, mas você vai focar a sua revisão nesses tipos penais. Motim, revolta, deserção e desacato. É o que tem mais peso, recorrência e dificuldade para a tua prova. Nós chamamos aqui de PRD, mais, mais, mais. Pego esse edital e consigo verificar, através da banca FCC, que existe, sim, a grande possibilidade de você estudar esses três tipos penais e você conseguir gabaritar direito penal militar na tua prova. Tá bom, senhores? Pegue essa dica de estudo, pegue esse bizu, tudo bem direcionado para você, estude em cima do PRD+, faça bastante revisão, questões. Ah, professor, eu não estou achando questões da banca FCC de direito penal militar. Sem problema nenhum. Pegue direito penal militar e faça questões de outras bancas. Você vai entender que os crimes que eu coloquei aqui para vocês, de máxima importância, eles se repetem também em outras bancas. Tá bom? Pega a dica aí. Vamos juntos, senhores. Rumo à Polícia Militar da Bahia. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.